Siga no Diárias para o mês de outubro. Vamos lá, Siga no Diárias. Olha aí. No amor, vai receber uma mensagem. Na saúde, olha, tem alguma coisa aí que você precisa estar fazendo um exame. Magia, tem magia, viu? Na espiritualidade, algumas pedras no caminho. Precisa ver o que está acontecendo. Na família, tem que estudar. Tem que dar uma chance para a sua família. Na prosperidade, os caminhos abertos. Na proteção e energia de Deus. Relacionamento, fique esperto. Vidas passadas, algumas coisas para resolver. No trabalho, foque mais naquilo que você gosta de fazer. Nos amigos, vai chegar uma mensagem rápida para você. Na sua residência, você está livre para fazer o que você quer. Na sua energia, a energia de justiça. No seu futuro, a energia do sol. O seu hoje, a energia de uma mulher. Presta atenção nisso, tá bom? Fica a dica aí para o signo de Ares. Não se esqueça. Amém. Fica a dica aí. Fica a dica aí. No seu futuro, se vai.